Coletivo Fora de Frequência No Campo Vivo Pone CDE Eu sei que as coisas boas vão acontecer Eu sei que as coisas boas vão acontecer Pra mim Eu sei que as coisas boas vão acontecer Eu sei que as coisas boas vão acontecer Pra mim Não é fácil sonhar Quando as portas estão fechadas Quando todos estão contra É aí que a força brota Mas a favela se importa Com a nossa história, com a trajetória Eu nunca tive conforto Passei tanta necessidade Mas nunca me faltou vontade de vencer Mas é pra poucos, tem que querer Passei muito sufoco nessa vida Preciso andar de cabeça erguida Estátuas não plantam, não colhe Por isso que você foi feito para se movimentar Para caminhar, para construir, para conquistar Revolucionar Estátuas não plantam, não colhe Por isso que você foi feito para viver Eu sei que as coisas boas vão acontecer Eu sei que as coisas boas vão acontecer Pra mim Eu sei que as coisas boas vão acontecer Eu sei que as coisas boas vão acontecer Pra mim Tem muito amor envolvido Tem muita pressão Muita confusão Tem sempre irmão Se levantando contra outro irmão Muita corrupção Quase não vejo ninguém Preparado para administrar Um milhão Um bilhão Um trilhão Quem vai se preparar para viver grandes coisas Quem planta hoje Sempre terá o que colher Quem sonha hoje Sempre terá o que fazer Quem viver hoje Nunca irá se arrepender Nunca irá se arrepender T comparando por When producing Um milhão Um milhão Um milhão Tudo bem O que for Parece quebrou Tchau, 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 tchau.